Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma convidada especial, Luciana Abrito, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, uma das nossas historiadoras mais dedicadas e mais reconhecidas quando o tema é o processo de escravização, tem trabalhos muito importantes sobre abolicionismo, ganhadora do prêmio Skidmore, estudou nos Estados Unidos, tem uma carreira assim em nível internacional, muito reputada e está aqui visitando o nosso canal YouTube para um conjunto de perguntas candentes sobre esse momento e a questão racial no Brasil. E queria começar te agradecendo, Luciana, pelo tempo e te perguntando sobre que história é essa de Israel, da mítica israelense, judaica, sendo usada, sendo apropriada pelo discurso, eu posso chamar assim neorracista, não sei se você concorda com essa expressão, o discurso que funde fascismo com racismo numa combinação toda brasileira, num momento aí em ascensão. Te agradecendo pela presença, como é que você entende essa ponte? Você que esteve lá em Israel recentemente, a gente que colabora com o Instituto Brasil-Israel nessa jornada, o que você pode nos dizer sobre essa conjunção tão esquisita e tão pouco conhecida? Bom, muito obrigada pelo seu convite e obrigada por essa pergunta tão importante para nós, brasileiras e brasileiros, para, se não entender, pensarmos juntos sobre o que acontece com o nosso país. Então, há 15 dias atrás, mais ou menos, eu participei de uma viagem para Israel, a convite para o Instituto Brasil-Israel, foi uma viagem maravilhosa. Eu lhe responderia essa pergunta de uma forma completamente diferente, antes dessa viagem e depois. Eu sou pesquisadora da escravidão e da poluição e de relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o que eu sabia sobre o Estado de Israel é que havia um conflito por território, Israel-Palestina, e que nesse conflito por território havia um aspecto religioso nele. Era tudo o que eu sabia. Eu não sabia nada sobre esse conflito. Continuo sabendo muito pouco, se a gente falar em termos de um especialista, pesquisadora no tema que eu não sou, mas a partir da visita que eu desenvolvo melhor e consigo refletir melhor sobre as inquietações que eu fui desenvolvendo aqui no Brasil. Então, o que eu percebi aqui no Brasil antes dessa viagem é que os setores da extrema-direita brasileira utilizavam, num discurso conservador, fundamentalista religioso, o Estado de Israel como referência. Isso eu sabia e eu não entendia direito por quê. E eu percebo, nós todas e todos, vemos no Brasil um acirramento das relações raciais com o acirramento do racismo na sua forma mais bruta e violenta no Brasil. Então, é para essa viagem que eu preparei uma versão bem incipiente de uma pesquisa que eu começo a desenvolver sobre como o avanço de movimentos de extrema-direita, movimentos neonazistas e movimentos que se inspiram na teoria da substituição, que eu vou dizer já o que é que ela significa, encontram no Brasil esse laboratório para elas, não só o Brasil como os Estados Unidos. Isso são sociedades multirraciais com uma população negra muito grande, no caso dos Estados Unidos, se a gente comparar com o Brasil muito pequeno, e no Brasil é muito grande. A primeira vez que eu ouvi falar da teoria da substituição foi esse ano, após o ataque de búfalo, que aconteceu em maio. E o terrorista que se identificou era um rapaz de 18 anos, ele teve acesso a teorias de substituição em neonazistas na internet durante a pandemia, e é aquilo que motiva o ataque de búfalo. Ele diz isso num documento que ele lança online, que eu acredito que, por razões de segurança, e aí eu acho que tem que ser isso mesmo, esse documento não circula na internet. Então, o que é que ele diz? Ele justifica que ele vai promover um ataque na cidade negra mais próxima da sua, no estado de Nova York, na cidade de búfalo, para combater a teoria da substituição, que vem ameaçando a maioria branca de pessoas nos Estados Unidos e na Europa. A teoria da substituição surge na França, ali no início do século XX, e ela vai ganhando corpo com o avanço da extrema-direita naquele país, com a publicação agora, nos anos recentes, a partir de 2018, e com a publicação de um livro sobre a teoria da conspiração, de um escritor chamado Renaud Camus. O que é que essa teoria diz? Ela se fundamenta em supremacia branca. Ela diz que há uma... E aí vem o aspecto antissemita dela. E há uma conspiração judaica no mundo que quer levar imigrantes africanos e árabes para países onde a maioria da população é branca. Então, é uma loucura. Certo. Deve ter algum malabarismo por trás disso. É. E aí, como é que, então, isso ganha, cai como uma luva em movimentos antimigratórios e supremacistas na França e nos Estados Unidos. E a grande culpa dessa onda imigratória africana e árabe desses países dito brancos é dos judeus, que vêm promovendo essas imigrações, apoiando essas imigrações nesses países com o intuito de enfraquecer a maioria branca desses países. Bom, é simplista assim mesmo. Mas dá para a gente dizer, por exemplo, que no filme do Lázaro Ramos, o Medida Provisória, temos uma versão ali da teoria da substituição ou isso é uma vertente, entre outras, pensando na ideia de devolver, quer dizer, que está lá no filme, de devolver os negros para a África, para o lugar de onde vieram. Olha, eu acho que aí é que o Brasil entra com uma experiência muito interessante. O filme de Lázaro Ramos me lembra muito uma política que houve nos Estados Unidos a partir de 1814, de uma associação chamada Associação Americana pela Imigração, que tinha um projeto de expatriar os afro-americanos libertos. A partir de 1840, também se cogita enviar os afro-americanos para o Brasil. Então, depois, no início do século XX, tentando fugir das políticas de segregação nos Estados Unidos, os afro-americanos também tentam vir para o Brasil. E aí o governo brasileiro diz, não, a gente não quer esse pessoal aqui. O Brasil tem uma política de proibição de entrada de africanos em 1831, que é a primeira lei antitráfico. Mas, Christian, eu acho que é aí que o Brasil nos coloca numa condição quase que excepcional. O supremacista branco brasileiro, ele não quer que os afro-brasileiros saiam daqui. Ele é diferente do supremacista branco dos Estados Unidos, que não quer a entrada dos imigrantes da América Latina, e ele quer a saída dos afro-americanos do país. Nos insultos, ele diz, voltem para a África. Muito embora no Brasil, nos últimos anos, a gente vê que os ataques xenófobos têm uma composição racista, antinegra, muito forte. A gente sabe dos ataques sofridos pelos haitianos, no Brasil, e dos africanos, como Moise, que foi espancado até a morte no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de imigrante no Brasil é indesejado, aquele negro do Haiti ou dos países africanos. Mas nenhum projeto, e eu vou dizer, supremacista branco brasileiro, quer que os afro-brasileiros saiam daqui. O projeto supremacista branco brasileiro quer que os brasileiros negros e negras fiquem, que os indígenas fiquem numa condição de terror e de subaternidade e de humilhação. Com o terror vem o medo de morrer. E aí a gente vê o genocídio da população negra brasileira naturalizado e silenciado como um horror, no seu aspecto de horror. Mas, voltando à sua pergunta... Só te perguntando de um paralelo impossível, quer dizer, você está dizendo talvez assim, não querem que os negros voltem para a África, mas querem que os negros permaneçam no seu lugar. Exatamente. Em seus lugares. Vamos devolvê-los para os seus lugares. E nisso, talvez houvesse um paralelo com a preocupação das ideias antissemitas, pelo menos na Alemanha, no centro europeu da virada do século, de que você precisaria encontrar um lugar para os judeus. Vamos pô-los na Namíbia, vamos pô-los na Madagascar, que no lugar deles não é aqui. Exatamente. É, mas no caso brasileiro é que vocês ficam aqui, mas no lugar de medo e subalternidade. Não nesse lugar de questionar o seu dito lugar, não no lugar de reivindicar a cidadania, de reivindicar direitos, de reivindicar uma condição de vida parecida com a das pessoas brancas, das elites. uma condição de humanidade. Então, eu entendo que essa é a condição brasileira. Por que que eu lhe disse no início da nossa conversa, me lembrou muito durante a viagem o que nós vimos no Museu do Holocausto em Israel? E aí nós, eu tenho que fazer uma menção a minhas companheiras e companheiros de viagem, que é um grupo maravilhoso, bastante diverso, de pessoas que eram de origem judaica ou não, de pessoas de diversas religiões, eu sou candomblessista, então, haviam pessoas ateias, haviam católicas, haviam pessoas que eram de origem judaica, de classes sociais diferentes, de perspectivas diferentes. Da Bahia tinha eu, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de São Paulo, era a maioria. E no Museu do Holocausto, nós percebemos o quanto era fundamental a criação do outro e a demonização desse outro, ainda que esse outro estivesse ali no mesmo lugar, no mesmo país, na mesma nação. Como era fundamental para essa política violenta, o uso, aqui eu estou me repetindo, o uso da violência e a desumanização do outro. Isso aconteceu com os judeus, isso acontece com os palestinos, isso acontece com os indígenas brasileiros e com os negros na diáspora. Então, quando a gente vê ali no Museu do Holocausto o processo que foi a demonização do povo judeu, a gente diz, a gente sabe o que é isso muito bem. Versão nacional. Temos uma versão nacional disso. Uma versão nacional disso. E a gente vê o uso da religião, das paixões, das crenças, das expectativas, do imaginário, o uso da imprensa para demonizar esse outro. E o efeito nefasto que isso tem. Foi ali que a gente, uau, a gente está vendo esse bonde passando lentamente no Brasil. Foi o que nos trouxe muita preocupação. E tem igrejas brasileiras se instalando em Israel com esse propósito, de uma espécie de recolonização, de reconquista, de... Como chamar isso? de contracolonização ou recolonização, empregando o imaginário, religioso, empregando, inclusive, os esquemas de preconceito, discriminação e segregação que já estão aí secularmente. Mas, escuta, Lucina, o que você diria para esse discurso corrente da direita brasileira de que, olha, a escravização já era um processo que acontecia na África e que, bom, então, isso não foi invenção dos portugueses, dos holandeses, dos brasileiros, que isso foi só, assim, uma ampliação do que já havia. E, se você puder, bom, ia te perguntar também a tua opinião sobre o trabalho do Felipe Alencastro, o Trato dos Viventes, que passa por isso, falando do comércio triangular, da capitalização do comércio negreiro, como é que você vê o trabalho dele e como é que você vê essa questão? Olha, o trabalho do professor Luiz Felipe de Alencastro é fundamental para nós entendermos como o tráfico de africanos era uma rede internacional, como o Atlântico, como o mundo se beneficiou do dinheiro produzido pela escravidão. o aspecto econômico da escravidão. O que é que a gente depreende ali? O mundo estava interligado, o mundo estava produzindo tecnologias para a empresa escravista do tráfico, e aí a gente vê, por exemplo, a tecnologia de navios cada vez mais rápidos e que se aproveitam das correntes marinhas que estão circulando ali no Atlântico. Então, todo mundo ganhou dinheiro. e das pessoas negras não só como produtoras de dinheiro, elas eram o dinheiro em si. E eu vou explicar já, já, porque é que eu estou dizendo que as pessoas negras eram o dinheiro. Elas valiam mais do que a terra em si. Era a moeda. dar, né? Então, toda a economia do mundo Atlântico, entre os séculos XVI e o século XIX, circulavam, e aí tem os bancos, tem as empresas, tem o dinheiro, o circuito de empréstimo de dinheiro, os investimentos que eram feitos. Os holandeses, o comércio da cana, de açúcar, né? Envolvidos nesse comércio, os navios que eram fabricados nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos já tinham abolido o tráfico. E aí o Brasil, os Estados Unidos aboliram o tráfico um ano depois da Inglaterra, em 1808, e os Estados Unidos continuaram produzindo navio para o Brasil e para o Caribe. Então, e o Brasil tinha um papel fundamental nesse comércio. O Brasil sozinho era responsável por 40% do tráfico. Então, eu acho que o trabalho do professor Luiz Felipe de Alencastro e com uma honestidade intelectual muito grande nos revela como isso não cria, nos explica por que é que pessoas negras estavam envolvidas no tráfico. É aí que eu quero chegar, que eu acho que é que tem a ver com a sua pergunta. É importante também a gente destacar aqui que a fala do professor Luiz Felipe de Alencastro no Congresso foi fundamental na defesa das cotas, da constitucionalidade da lei de cotas. Esse trabalho dele foi fundamental. Ele depois, durante um momento ali nos anos 2000 de defesa das cotas no Congresso Nacional e na Suprema Corte brasileira. A escravidão aconteceu em toda a humanidade. Branco escravizava branco também. E havia, por exemplo, quando os Estados Unidos eram uma colônia, haviam menininhas e menininhos órfãos que eram levados da Inglaterra para os Estados Unidos para trabalhar como cernos. A escravidão é antiga. Não só os negros se escravizaram e foram escravizados. Os brancos também. A questão é que a escravidão negra, a escravidão moderna, produziu toda uma tecnologia religiosa, científica, social, econômica que se arrasta até hoje e que diz que a condição das pessoas negras é a escravidão, a condição natural. Nós tivemos um episódio de racismo na última semana que veio à tona na imprensa baiana no qual uma mulher diz a uma caixa de uma loja de departamentos, uma moça negra, essa caixa, ela diz o seguinte, você é uma neguinha escrava. Nós estamos no século XXI, nós estamos em 2022 e ela ainda faz uma referência, uma condição do século XV e XVI para agredir uma mulher negra. Isso não acontece com pessoa branca nenhuma mais. Não acontece. Não faz sentido nenhum olhar para uma pessoa branca e dizer você é um escravo e isso se tornar um insulto racista. A escravidão moderna, a escravidão negra atrelou as pessoas negras à condição natural de inferioridade, de desumanização por conta dessa escravização nesse período. Então, haviam relações, assim como acontecia na Europa, assim como acontecia no Oriente Médio, haviam relações de exploração do trabalho de forma... Assim como nas comunidades indígenas, haviam relações de exploração do trabalho de forma compulsória. Em muitas sociedades, isso era uma condição transitória, mas a questão é que o tráfico, e isso está lá no professor Luiz Felipe, em outros trabalhos sobre tráfico, o tráfico transformou essa condição numa condição permanente das pessoas negras. Elas não iam trabalhar por um tempo e depois se tornarem livres. No Brasil, isso acontecia, a não ser que elas comprassem sua alcorria com a permissão do senhor ou da senhora. A questão da escravidão negra é como ela criou essa tecnologia social através da qual as pessoas se diferenciam pela cor da pele. O que é que o nazista fazia com o judeu? Colocava uma tarja no braço. Eu aprendi isso durante essa viagem. Colocava uma tarja no braço para identificar os judeus, porque as pessoas tinham a mesma cor de pele. No caso da escravidão moderna, e aí que vem o aspecto capitalista dela, ela é perfeita para o mal, ela é nefasta porque ela destaca a pessoa no olhar. Então, aquela pessoa ali vai ser objeto de exploração de diversas formas, mas ali de exploração de capital, exploração de mão de obra, de maneira que se pode identificar essa pessoa no olhar. A marca está na cura. Ela não precisa de uma tarja, o escravizado brasileiro e da diáspora, não precisava de uma tarja no braço. Passava pela mesma desumanização, mas não precisava de uma tarja no braço para ser identificada. Sobre as pessoas cá na diáspora que se escravizavam, é importante dizer também que esse tráfico através do qual a demanda europeia por mão de obra nas Américas exigia cada vez mais gente, isso aconteceu por cerca de 400 anos, mudou completamente as estruturas das sociedades africanas, ao ponto de, por exemplo, se escravizarem mulheres, mulheres entraram no tráfico e crianças. No início eram só homens, então mudou completamente as armas de fogo, os cavalos entraram nas sociedades africanas e que mudaram completamente por conta dessa demanda europeia, atlântica, era um mercado atlântico, não era uma escravização local baseada nos valores culturais locais, era uma escravização atlântica, foi um mercado que durou 400 anos, cerca de 400 anos e foi tão forte que a escravidão no Brasil acabou em 88, 1888, nos Estados Unidos em 1865, mas ainda hoje as pessoas negras são associadas à escravidão, como esse exemplo que eu te contei de uma loja de departamentos na semana passada. então essa é a grande diferença. Como que você vê, Luciana, o discurso sobre a miscigenação, o discurso que diz, olha, mas no Brasil é diferente porque a gente teve esse convívio entre as raças, o discurso que está lá no Gilberto Freire passa por toda a questão da democracia racial, e mais recente a discussão sobre a branquitude, como é que você pensa, e aí também a analogia com o processo que a gente viu dentro do judaísmo e nas manipulações em torno da criação científica da raça judaica, do todo judeu, do meio judeu, do esse sim, aquele não, como é que você pensa esse processo no quadro do pensamento diaspórico, do quadro do pensamento decolonial que eu entendo que você está trazendo e é uma grande expoente brasileira nisso. Obrigada. Olha, primeiro, tem uma coisa que a gente tem que dizer, a mistura racial, as relações interraciais não são uma excepcionalidade brasileira. As relações interraciais aconteceram nos Estados Unidos, não à toa haviam leis, não à toa haviam leis anti-misigianais, nação racial. As últimas entraram no século XX proibindo as relações interraciais. Ainda essa semana, Joe Biden defendeu o direito às relações interraciais. Essa semana, porque uma das teses, uma das ideias da teoria, sei que a gente pode chamar de teoria, porque teoria é coisa séria, da teoria da substituição, digamos assim, é que a mistura racial degenera a sociedade, populações brancas hegemônicas. Mistura racial acontecia nos Estados Unidos e acontece, na Europa, no Oriente Médio, no Caribe e no Brasil. Então, não é uma excepcionalidade brasileira. Mistura racial acontece entre grupos africanos distintos, entre indígenas e negros, entre indígenas e brancos. Então, também não é uma excepcionalidade das relações entre negros e brancos. Então, o que nós temos que colocar aqui são duas questões. Se a gente está falando de um contexto escravista, a gente está falando de relações que se davam em condições que não eram iguais, a gente está falando da criminalização dessas relações como nos Estados Unidos, nos Estados Unidos colonial, quando mulheres inglesas pobres se relacionavam com africanos e, através dessas relações, nasciam crianças que herdavam a condição da mãe que eram de libertas e é aí que os Estados Unidos começam a proibir esse tipo de relação. A gente fala de um Brasil escravista através do qual a escravaria, é um nome horroroso, mas a escravaria se aumentava através do tráfico e através da reprodução natural. E é as mulheres negras. E do estupro, do estupro como política de branqueamento, inclusive. É, porque a mulher não era somente objeto de prazer violento, libidinoso dos homens que viviam nessa sociedade. Elas também eram vistas como reprodutoras. Elas estavam... Pra um pequeno escravista, e que era a maioria, era possível ele aumentar a quantidade de escravos que ele ou ela tinha através da reprodução dessas mulheres. Não era muito mais barato do que comprar. E a gente está falando também de um país que tem uma política de embranquecimento da população como você disse através de políticas imigratórias e políticas que ao mesmo tempo que traziam mais brancos da Europa para o Brasil esperavam que as populações negras iriam morrer, que não iam conseguir no pós-abolição se manter vivas no século XX. Então, eram condições muito desiguais. O que eu estou querendo dizer? As relações sexuais, e esse é o grande problema de Freire, o sexo não resolve o problema do racismo. E a gente vive num país no qual a gente vê isso muito bem. Nos Estados Unidos também não. Em lugar nenhum. Porque as relações... Aí entra no campo do poder, entra no campo da desigualdade, entra no campo da exploração, entra no campo do desejo, mas não significa que o racismo acabou. Uma coisa não resolve até a outra. Entra no campo dos afetos também, né? Estou pensando aí no cordialismo, na ideia de que, bom, há um afeto, há um afeto nas relações entre a patroa, empregado, patrão, a casa grande, a senzala, enfim. Também não resolve, né? mas será que a gente não tem que passar por esses tópicos para reverter a nossa situação? Como é que você vê as boas estratégias, as boas práticas, né? Envolvendo isso ou envolvendo outras coisas, né? Outros processos, as ações afirmativas, que agora estão em discussão, em rediscussão, o Brasil tem uma forma muito ou uma tenta força resolver de uma forma muito patriarcal e íntima seus problemas. A gente tem uma relação muito íntima e daqui a gente se entendendo como uma sociedade patriarcal, porque não é todo mundo também que tem poder para isso, a gente tenta tratar o coletivo de uma forma muito íntima e a partir daquilo que eu penso e do meu lugar de conforto. Aqui eu estou também fazendo uma provocação, a gente vê aí casos da coisa pública, né? Cada vez mais ser tratado ali no âmbito familiar, patriarcal e é assim, não tem problema nenhum ser assim porque é minha família e acabou, né? Não tem muita explicação. E é assim também a forma como as elites nacionais, patriarcais veem que é a forma de resolver questões sérias que é a questão racial do Brasil, que não é uma questão romântica, não é uma questão que se resolve na nossa intimidade sexual. A gente está falando da vida das pessoas. Pessoas no Brasil morrem porque são negras, homens, mulheres, crianças no Brasil morrem porque são negras, morrem de bala, morrem abandonadas no elevador, morrem sem oxigênio, morrem nas filas dos postos de saúde. O campus da universidade onde eu trabalho fica numa cidadezinha do Recôncavo Baiano, que é a cidade de Cachoeira. E ontem, eu passei na frente da Caixa Econômica Federal, as pessoas estavam na fila para receber o auxílio debaixo de chuva. Todas as pessoas, Christian, eram negras na fila, de todos os tons de pele e idades e eram negras. Então, as relações das intimidades não resolvem isso. Dizer, mas a minha trabalhadora trabalha comigo desde que eu era criança, não acaba com o genocídio da população negra. Não resolve as questões de saúde dessa trabalhadora e nem as questões do direito dela enquanto trabalhadora. A questão racial no Brasil, enfim, a gente sabe que tem os afetos, afeto também está misturado com poder, com desigualdade nas relações, tem desigualdade de classe, desigualdade de gênero, desigualdade educatária, tudo convivendo ali ao mesmo tempo. Isso se resolve com cidadania, com direito às coisas, com amplo debate na sociedade, honesto e com o entendimento que pessoas todas têm os mesmos direitos e aquelas que têm desvantagens históricas têm que ter políticas de ação afirmativa para que um dia, um dia, não exista mais a necessidade das ações afirmativas que não é agora, é cedo demais. A gente vê nas universidades, por exemplo, o trabalho fantástico do sistema de cotas, mas aí vem uma pandemia, justamente às vésperas da revisão do sistema de cotas. No Enem, a maioria das pessoas que conseguiram fazer as provas do Enem são brancas, depois de dois anos de pandemia, e a maioria das pessoas que estão evadindo das universidades porque não conseguem se manter são negras. Então, é cedo demais para dizer não, a gente não tem racismo porque a gente é um povo misturado. Pessoas morrem. Esse, hoje é sábado, então, a gente vai ter aí com certeza um fim de semana no qual, sobretudo no estado onde eu vivo, que é o estado da Bahia, pessoas vão morrer dezenas porque são negras. Então, as minhas relações pessoais, minhas relações de afeto, as trabalhadoras domésticas que, por sinal, embora são tratadas como se fossem da família, mas não entram na herança, as relações afetivas não substituem políticas públicas, não substituem esse problema enorme que nós temos num país tão grande, tão multirracial, diverso, de maioria negra. Então, é isso que eu acho. Obrigado, Luciana. Foi um prazer, um esclarecimento, acho que sobretudo nesse momento em que, apesar dos avanços, não sei se você concorda do ponto de vista do reconhecimento, da expressividade, os avanços na cultura, a representatividade institucional, política, ela ainda não avançou, ou está avançando ou deve avançar mais quando a gente fala em eleições, quando a gente fala em representantes diretos de negros no Congresso e nas instâncias diretivas aí do país. Então, é esse o contexto, beijo, abraço, aperto de mão, agradeço muito a participação aqui e a gente se vê. Nos vemos sim, muito obrigada. Até a próxima. beijo. Tchau. Tchau. Para receber mais fragmentos de tópicos ligados ao pensamento pós-colonial, decolonial, diaspórico, antirracista, libertário, libertador, clique aqui no Acheronta Movebo. A barca que substitui todos os navios negreiros, todos os navios do sofrimento que andam por aí a torto e direito. Tchau.